Como é bom quando a gente se surpreende positivamente com um livro, né? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini, você está no Instante da Nini e hoje eu vim fazer o primeiro vídeo do Desafio Livres e Seus Filmes. Mas antes, espera! Se tu ainda não conhece o Desafio, eu vou deixar o link do post da edição desse ano aqui embaixo, no box de informações. E aqui no canal vocês também encontram as listas de reprodução desde a primeira edição em 2013. É só conferir aí nas playlists. Enfim, então voltando, hoje eu vou fazer o primeiro vídeo para o Desafio Livres e Seus Filmes 2016 e vou falar sobre o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Rinson Ricks. Um dos principais motivos por ter gostado tanto dessa história é que quando eu comecei a leitura logo eu percebi que esse livro não era nada daquilo que eu estava imaginando. Eu não sei se na época que ele foi lançado pela primeira vez eu não tive interesse por ele, não cheguei a ler a sinopse, mas a verdade é que eu fiz uma ideia totalmente errada sobre o enredo de O Orfanato da Senhorita Peregrine. E se você, assim como eu, acha que logo de cara essa é uma história de fantasia ou sobrenatural, não é bem isso. Então aqui nessa história a gente conhece o Jacob, que ele é um garoto de 16 anos e no prefácio do livro a gente tem mais ou menos um resumão de como é que o Jacob vai entrar em contato ou porque ele vai em busca do Orfanato e também da Senhorita Peregrine. Tudo na verdade começa com o avô do Jacob, que é um fugitivo de guerra, a família enviou ele para esse Orfanato para ele escapar tanto dos bombardeios quanto dos campos de concentração. E quando o avô contava as histórias extraordinárias sobre esse Orfanato, quando criança o Jacob acreditava, inclusive tão literalmente que chegava a ter sonhos horríveis por causa dessas histórias e dos monstros delas. Só que com o passar dos anos, conforme o Jacob foi crescendo, ele começou a perder o interesse por essas histórias e claro, achar que elas eram reais e literais assim como o avô contava. E o livro começa na noite em que o avô do Jacob sofre um atentado e é nesse dia que o Jacob vai ter a primeira pista de que na verdade essas histórias não eram nada fantasias ou contos de fatas. Um dos principais motivos por ter gostado tanto dessa história é que o livro começa já com uma pegada muito, muito presente de mistério. A parte fantástica ou sobrenatural que a gente pode discutir nos comentários para não dar spoiler para ninguém, aqui no vídeo eu não vou comentar muitos detalhes sobre isso, aparece bem depois e é presente de fato no terço final da história. Mas até ali o livro caminha como um enredo de mistério, onde o Jacob tem essas informações das histórias que o avô contava sobre a senhorita peregrine e o orfanato, mas que ele vai ao longo do tempo buscando essas provas para se convencer de que ele não estava ficando louco, assim como a família achava que o avô estava já ali no momento em que ele sofre o atentado. Outra coisa muito interessante desse livro é que de certa forma ele é uma história que mistura questões adolescentes, nesse caso de meninos, algumas inseguranças, algumas dúvidas do que acontece nessa fase. Não necessariamente seja um livro só para meninos, mas como a gente tem um protagonista masculino, a gente acaba entendendo alguns dilemas que para nós mulheres são um pouco diferentes nessa fase. Assim como é um livro que mistura elementos de história e também de geografia, porque na verdade o orfanato fica na Europa e o Jacob vai fazer todo um esquema para poder chegar até lá e conseguir descobrir se esse lugar ainda existe ou não. A gente também pode discutir se esse é um livro interativo ou não. Eu li no Kindle, então eu acho que a experiência das fotos fica um pouco comprometida, que na edição física deve ser mais bacana, só que eu considero sim o orfanato da Senhorita Peregrini uma história interativa, porque essas fotos já existiam. O livro, o enredo do livro e os personagens que a gente conhece ao longo da história foram escritos em cima dessas imagens, baseados nessas imagens. E aí eu acho que o Ransom Riggs teve um mérito muito bacana nisso, porque ele soube caracterizar de forma coerente e bastante interessante no contexto do enredo de orfanato, essas imagens. Num primeiro momento a gente acha que elas são bizarras e altamente assustadoras, mas no decorrer da história a gente entende por outras razões também essas estranhezas. Outro ponto positivo é a narrativa. Esse foi um livro que todas as vezes que eu parei para ler ele rendeu muito bem. Não sei se porque a gente está na cabeça de um jovem de 16 anos, mas eu acho que ele soube equilibrar o autor, tanto os fatos históricos quanto os elementos geográficos que ele vai despejando para o leitor ao longo da história, quanto na construção do Jacob, que é o personagem principal, e algumas outras figuras que também no decorrer do enredo vão se tornar os personagens secundários da história. No geral, gente, foi uma experiência extremamente positiva, porque como eu comentei com vocês no início desse vídeo, a história é totalmente diferente daquilo que eu imaginava e eu procurei comentar sobre alguns aspectos importantes por aqui sem dar muitos detalhes dos acontecimentos mais relevantes. Mas é uma história que se tu gosta de aventura e gosta também desses elementos que envolvem manipulação do tempo e personagens extraordinários, vale muito, muito a pena procurar O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Bom, gente, é isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem se interessou, por favor, visite o post do desafio e as playlists aqui no canal para saber como ele funciona. E logo, logo eu volto para falar sobre o livro da Jujo Moyes e quando os filmes estrearem eu também volto aqui para comentar com vocês as minhas impressões sobre a adaptação cinematográfica. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.